Esperança que se renova, esperança que não tem fim, toda manhã uma nova esperança. Fala galera, tudo bem? A gente vem falando agora no final do ano sobre esperança, agora a gente já entra no período de férias, no projeto também, então os devocionais aqui são mais espaçados, as nossas reflexões, não é todo dia, mas que bom que mesmo assim tu continua com a gente, a gente continua trocando uma ideia, e hoje eu quero falar da nossa esperança, como a gente já vem falando há algum tempo aí, da esperança que é Deus. Tem um versículo lá em Lamentações de Jeremias 3, 21, que fala assim, Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu vou colocar a minha esperança, mas o que é colocar a esperança em Deus? É saber que a última palavra é dele, é saber que nele sempre tem algo maior, é saber que por mais que na nossa vida aconteçam coisas que de repente não sejam do nosso agrado, nele, em Deus, a última palavra sempre é dele, e mesmo que aconteçam coisas muito desagradáveis, a gente pode sempre olhar para Jesus Cristo e saber que nele há paz, nele há sossego, nele há esperança, e nele há solução para tudo, mas quando eu coloco a minha esperança nele, é aí sim que a minha vida passa a ter um novo domínio, o domínio do Senhor, não é mais o meu, não é mais somente a minha vontade, não é mais a minha forma, mas agora é a forma do Deus Altíssimo na minha vida, e isso é uma esperança real, é uma esperança que tem nome, como a gente já falou algumas vezes aqui, é uma esperança que tem forma, é esse Deus, tem forma no sentido de saber que tem um caráter, uma verdade, não é uma esperança que está por aí, é uma esperança real, então esse versículo quando ele fala que, quando Jeremias fala que, olha, a cada manhã se renova, e nele eu coloco a minha esperança, tenha essa certeza, que a minha esperança e a tua esperança vem dele, e todo dia a gente pode andar com ele, até amanhã, até logo aí, valeu.